Ele é o criador da maior rede de varejos do país. Ele foi sócio da Companhia Brasileira de Distribuição, que inclui as seguintes marcas. Pão de Açúcar, Extra Eletro, Ponto Frio e Casas Bahia. Ele é atualmente o presidente da BRF, que é a fusão das duas gigantes, Sadia e Perdigão. Ele é a Billy Diniz e essas são as suas sete regras do sucesso. Eu costumo falar e dizer, falo nas minhas palestras, que eu não tenho nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Eu nasci de uma família humilde, tive muitas dificuldades no começo da minha vida. Acho que eu tinha muita coisa para não dar certo e dei certo. A única coisa que eu tenho de muito forte é realmente a fé que eu tenho em Deus. Isso é a coisa mais importante. Eu costumo dizer que a minha mãe me apresentou para Deus, me deu a religião, e meu pai me deu os princípios de honestidade e de ética. E aí me colocaram na vida. Agora, o que eu acho que é fundamental? As coisas não são por acaso. Existe uma frase em inglês, que até tem um livro, o Jim Collins tem esse título, o Great by Choice. Se você quer ser muito bom, se você quer ser realmente fazer alguma coisa importante na vida, você tem que escolher e você tem que decidir, eu vou fazer alguma coisa. Eu acho que na minha vida, eu sempre tive uma ambição, uma ambição controlada, equilibrada, mas uma ambição de fazer alguma coisa importante na minha vida. E isso sempre me empurrou para frente e continua empurrando. Até nos momentos onde você tem que se reinventar. Até o momento onde você tem que se traçar um caminho. Mas exatamente, o meu caminho não era o caminho de ficar no pão de açúcar até o fim da vida. Eu nunca pensei nisso. Eu achava que por acaso eu ia ficar. Mas o meu caminho era ser feliz, seguir os meus princípios, seguir as coisas que eu quero, fazer coisas grandes, e eu estava fazendo lá. Um dia a vida virou. Você tem que aceitar. A vida é assim, muitas vezes vem coisas que você não sabe de onde vem. Você tem que aceitar e se redirecionar. Eu costumo dizer também que flexibilidade é uma conquista. E é mesmo. Eu tenho certeza absoluta que lá atrás, mais jovem, eu não era tão flexível. Não era capaz, enfim, de seguir outros caminhos, de improvisar. Sem se reinventar com tanta facilidade. Você vai aprendendo ao longo da vida. Tive que sair do pão de açúcar, do GPA. Sabia, dois anos e meio antes eu já sabia que eu ia ter que sair. Levei dois anos e meio para sair. Com dignidade. Com dignidade, somente com as minhas ações convertidas de ordinários e preferenciais e com a minha liberdade total para fazer o que eu quisesse. E aí fui me reinventar. Se eu vou entrevistar alguém para contratar, qual é a primeira coisa que eu olho nessa pessoa? Isso é ter aderência com os meus valores. Os valores que eu acredito, de acordo com a minha cultura. Eu olho muito, vocês sabem, nós estamos olhando lá, estamos olhando os acessos. todas aquelas, umas barrinhas e coisa e tal. Então, aquilo é extremamente importante. Mas, no final do dia, eu quero que o pessoal, corneférico e coisa e tal, eu quero que eles me digam claramente, se aquela pessoa tem aderência com os meus valores. humildade, para mim, é fundamental. O que é humildade? Vamos lá, não vamos confundir humildade. Humildade não é usar roupa velha e fazer votos de pobreza, nada disso. Humildade é você saber ouvir. Exatamente. É saber dialogar. Você ter certeza que você não sabe tudo, que você sempre pode aprender muito mais. Exatamente. Isso para mim é fundamental. Isso para mim é eliminatório. Eu sempre falo, quem não é humilde não aprende. Não aprende, acaba não performando, não tem bom relacionamento. Todas aquelas barrinhas lá, tem aderência ou não tem aderência? Bom, depois disso você vai olhar todas as barrinhas, todas as coisas. O skill, quer dizer, a capacidade da pessoa, já é mais uma condição técnica. A pessoa pode ser formada, a pessoa pode ser melhorada, você pode fazer com que a pessoa suba muito através de treinamento. Mas a estrutura da pessoa, ela é mais complicada. Se a pessoa vem com uma estrutura ruim, é mais difícil você trabalhar. Não sei se para sócio serve também, mas para contratar gente, pelo menos é o que eu faço. Para mim a espiritualidade, para mim é fundamental. Eu já te disse aqui no programa, e digo sempre, a única força realmente do Abírio, que eu considero força mesmo, é a fé que eu tenho em Deus. E isso realmente é muito forte. Para mim me dá conforto, me dá esperança, me dá otimismo, me dá confiança, confiança, e que eu estou sempre, eu tenho claro, minha relação com Deus é um negócio assim, importante. Eu sou um pedinte, mas eu só peço aquilo que eu não posso fazer, e depois de ter feito a minha parte. Então se resume, o que eu peço a Deus, se resume, hoje é muito pouca coisa. Se resume, me dá saúde e proteja a minha família. Isso é o que eu quero. Faz isso por mim, e o restante, deixa comigo o que eu faço. Tem certas coisas que você tem que conseguir mostrar para as pessoas, vou pegar especificamente a disciplina, tem que mostrar para eles o que eles ganham se eles usarem a disciplina como ferramenta. Isso é coisa de ser muito disciplinado, às vezes até não pega bem, principalmente para os jovens e tal. Mas se você puder mostrar para as pessoas as vantagens de ser disciplinado, eu sou um cara de rotinas. Tem muita gente que diz, pô, rotina, chato, isso é boring. Eu adoro as minhas rotinas. Isso é o que faço, isso é o que escolho. Quando estiver bom, eu mudo. Sem entender que se você tiver disciplina, disciplina o que é? É você ter agenda, é você não criar ilusões para não ter desilusões, é você não imaginar que você coloca 12 em uma caixa de 6, e o cara até descobre, tipo, 12 não cabe. Ah, mas eu sou o cara, eu boto 8. Não põe. É de 6, ele só vai colocar 6. Se tiver algumas coisas que você, o que é disciplina? É você tentar se organizar, minimamente. você olhar o dia da manhã, semana que vem, o mês que vem, até o ano que vem, o que você vai fazer, como é que você vai fazer? Isso é disciplina. Tem uma série de regrinhas que se você conseguir mostrar para a pessoa as vantagens disso, e é fácil de ver, as pessoas assimilam. Até com outro nome, não precisa chamar de disciplina. Qualquer outro nome. Regrinhas básicas para fazer melhor. Duas semanas, pouco atrás, eu fui fazer uma palestra no MIT para jovens que estavam se formando em MBA, e o tema que eu escolhi foi capitalismo consciente. O que é o capitalismo consciente? Em poucas palavras, é você ter alguma coisa além do lucro. não é dizer, não, o lucro não é importante, não. O lucro é o mais importante de tudo. Tenha lucro e muito, senão você não tem empresa. Agora, tenha alguma coisa a mais do que o lucro. Tenha alguma coisa que lhe dê orgulho do que você está fazendo. Tenha alguma coisa que lhe dê satisfação. Seja comprometido com todos os stakeholders, com todos aqueles que estão em volta da empresa. Olhe para eles, olhe para o cliente, olhe para os fornecedores, olhe para as pessoas que trabalham dentro da empresa, olhe para os acionistas, olhe para o meio ambiente, seja comprometido com ele, com o planeta, seja comprometido com a sociedade aonde você se insere. Isso é o capitalismo consciente. Que tem o lucro em primeiro lugar, mas que tem alguma coisa além do lucro, alguma coisa que lhe dá orgulho. eu estou a serviço da remuneração do dinheiro dos acionistas, mas eu estou orgulhoso porque eu estou comprometido com a sociedade, com o planeta e buscando fazer com que as pessoas com as quais nós envolvemos sejam pessoas felizes e satisfeitas conosco. E o meu pai, que naquela altura tinha uma pequena doceira com serviço de festas, ele tinha construído um predinho e não sabia bem o que fazer na loja, ele tinha ideia de fazer um cinema, enfim, todas as coisas que passavam pela cabeça dele não me entusiasmavam muito. Aí um dia ele disse eu estou pensando em fazer um supermercado e eu disse o que será isso? E aí fui ver, gostei, disse aqui tem um business, aqui tem um negócio. E aí lá se foi pelo espaço o meu application na Michigan State University, consegui realizar essa vontade de estudar mais, mas só cinco anos depois, quando fui para a Colômbia, mas aí começou a minha vida no campo da distribuição. E eu senti que ali tinha um negócio, era muito novo no Brasil, era um negócio que fazia todo sentido, era um negócio que era mais eficiente e o que eu aprendi rapidamente nos meus estudos, que eu sempre estudei e continuo estudando até hoje esse ramo da distribuição, é que esse negócio é um negócio de grande volume. Então, não é uma questão que a gente percebe se pode ou não crescer. O sucesso está exatamente no grande volume que você consegue ter no negócio e evidentemente com as margens baixas que o negócio tem. Eu procuro dizer sempre para mim mesmo, eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. isso envolve crescimento, primeiro o crescimento pessoal, acabei de falar para vocês, busquem aprender, mas envolve também um crescimento daquilo que você está fazendo, não é que você seja obsessivo e que você nunca se contenta com aquilo que tem, não, a gente precisa, é uma coisa que eu procuro passar para as pessoas, nós temos que saber amar aquilo que nós temos e não apenas aquilo que nós desejamos. Nós temos que pensar grande, ter metas aspiracionais grandes, mas nós temos que ser capazes de estar satisfeitos, de amar aquilo que nós temos hoje. Mas então, essa ideia de crescer, 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 é uma ideia que me acompanha até hoje, é uma ideia que se eu continuo nessa altura da vida acreditando que eu vou poder ser melhor amanhã do que eu sou hoje e hoje que eu fui melhor, ser melhor do que eu fui ontem, isso envolve sempre crescimento, crescimento em todas as coisas que a gente faz. É claro que em alguns pontos você encontra sempre algumas dificuldades, eu sempre fui um esportista, minha vida inteira, tenho alguns títulos brasileiros, mas hoje é difícil crescer no esporte, já não entram mais tacinhas, nem medalhas, nem nada, mas qual é hoje o objetivo que eu busco no esporte? Longevidade com qualidade de vida, longevidade que nos dá a medicina, tudo aquilo, os avanços da ciência, com aquilo que nós podemos fazer para ajudar a nós mesmos a enfrentar, não a velhice, porque velhice é uma coisa que a gente tem dificuldade de conviver com ela, vamos dizer, enfrentar todos os tempos da nossa vida com alegria, com satisfação, com contentamento, sempre acreditando que o melhor está pela frente, não o que o melhor já passou, sempre acreditando olha o melhor vem vindo, mas como, você tem tanta idade não sei o que, como o melhor está pela frente, os seus tempos de jovem não sei o que, o melhor está pela frente, a sabedoria que a gente adquire ao longo da vida, os anos e anos e anos da estrada, na chuva, no sol, o que você vai acumulando de experiência, se você estiver aliado a uma cabeça boa, a uma cabeça saudável, um corpo são que não te leve a nenhuma limitação, o melhor está sempre por vir, você vai tirando o fruto da sua experiência e vai fazendo as coisas sempre melhores. Tem muita coisa que eu gosto de passar para o jovem, tem uma coisa que é fundamental que eu já falei aqui, é, o yes, eu posso, se vocês não acreditarem em vocês, os outros não vão acreditar, vocês têm que se convencer de que vocês são donos de vocês, se você receber um carro da vida, dirige o carro, não senta de passageiro, e acredita, acredita, eu acho que isso é o fundamental, vocês têm que acreditar que vocês podem, que realmente vocês podem, e vocês vão conseguir, depois disso, olha, nunca percam a humildade, tendo sempre consideração pelas outras pessoas, procuro sempre aprender, 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 tem uma outra frase também que eu gosto muito, e as pessoas às vezes acham que é marketing pessoal mesmo, mas não é, que eu digo que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, mas eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Isso dá para fazer? Claro que você não consegue fazer isso em tudo, não vou querer jogar squash como eu jogava há 10 anos atrás, mas dá para quebrar o galho, ainda, dá para levar, uma cabeça, aprender, o que dá para fazer? Dá para continuar sempre em evolução, e o jovem, o jovem tem uma vida enorme pela frente, busca aprender, 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 acredita e busca aprender, seja humilde, tenha determinação, tenha vontade de fazer, usa disciplina, tenha equilíbrio na vida, eu acho que vai dar tudo certinho. empreender, é conseguir fazer alguma coisa, que realmente, traga alguma contribuição, qual é a contribuição que eu acho fundamental? Você cria uma empresa, seja do campo que for, a qualquer setor, você olha, puxa, mas já tem tanta gente aqui, não vou entrar, ou então, puxa, não tem nenhum, ninguém fazendo isso que eu me proponho a fazer na minha empresa, desconfia, porque só eu vou fazer. Mas se você vai entrar com uma empresa num campo que é razoavelmente competitivo, você tem que perguntar, quais serão os meus diferenciais na minha empresa? Eu vou ser uma empresa apenas igual a todas as outras, ou eu vou ter um diferencial? O grande sucesso do GPA é que o GPA tem uma cara, o GPA tem um rosto, o que o GPA, o slogan do GPA, pão de açúcar é lugar de gente feliz, é marketing, mas não é só marketing, nós perseguimos isso, nós fazemos, lá na companhia, agora as coisas estão mudando um pouco, nós fazemos na companhia durante anos e anos e anos uma reunião que nós chamamos de reunião plenária todas as segundas-feiras de manhã, às sete e meia da manhã, do auditório da companhia, quatrocentas e poucas pessoas sentadas lá, e uma das coisas que eu não canso de falar, se você puder escolher uma coisa só na vida, escolha ser feliz, e ajeita todo o resto em direção a essa meta que você colocou na frente, eu quero ser feliz, e vai ajeitando as coisas, nós perseguimos ou perseguíamos isso sempre, 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 sempre na pão de açúcar, isto é uma coisa que vocês, o que é empreender? Empreender é criar, empreender é fazer alguma coisa que venha contribuir para a sociedade, para o meio ambiente, alguma coisa, entre em que agregue alguma coisa a mais naquilo que já se tem. Agora, coloquem nesse empreendedorismo, coloquem essa meta, busquem com empreendedores serem felizes, leve o resto todo, ajeitem para vocês não perderem esse rumo, busquem sempre a felicidade. Agora, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixe aqui embaixo um comentário me dizendo qual foi a regra que você mais gostou e se você gostou mesmo e acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu porque eu tenho certeza que esse vídeo e essas regras podem inspirar outras pessoas e não somente inspiração, mas fazer com que elas tomem ações diferentes, que elas comecem a agir de forma diferente. Mas é isso então, muito obrigado pela sua atenção até agora, deixe aqui embaixo um comentário, compartilha esse vídeo e a gente se vê de novo no próximo episódio. Até mais!